Vem aí, High School Musical. É o nome do filme. Tá mandando bem o inglês, hein? Tá fazendo o cursinho? Tô fazendo o cursinho de cozinha, de cozinheiro. Alice, o nome dela, ela vai fazer o número musical do High School Musical. Vai, Alice, entra! Alice, como você é bonita! Muito obrigada! Caramba, quantos anos você tem? Sete. Você quando for mais moça pode se candidatar a Miss, tá? Tá. Então tá bom, você vai... Você de onde é? Eu sou de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, palmas pra Mogi Guaçu. Lu, você vai fazer o quê? Vamos ver. Eu vou apresentar, fazer o papel da Sharpay do High School Musical. Ok. Você tá linda. Obrigada. Vamos gritar, música maestra. Música maestra! Música maestra. Música maestra. Música maestra. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Beijo. Kevin. Meu Deus, eu vou... Eu quero avisar vocês, antes de você falar, que ela, ela mesmo que cantou, não foi dublagem, dublagem, não foi? Eu gostava que era dublagem. Eu também. Muito lindo. A voz é dela, ela que cantou. Nossa, parabéns. O que você achou, Kevin? Meu Deus, Vavô Raul, eu gostei muito do filme. Você canta muito, muito bem mesmo. Meu Deus, você tem um talento. Eu pensei que a música nem fosse... Meu Deus. É você, baby. Fala. Sério, a roupa dela tá muito linda e esse óculos então, muito charmoso, a Tati arrasando como sempre. Muito obrigada. E você também cantou muito, 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 mas muito bem mesmo. E no filme também fala sobre música, né? Aí tem também um concurso lá, de cantos. Clarinha. Uma perguntinha. Você gosta de rosa? Porque eu amo. Eu gosto. Ah, que bom, ó. Gostei de você. E você vai mandar rosas pra ela? Oh, se não. Mas você perguntou se ela gosta de rosa? É? É a cor. É? É a cor. Então, mas rosa é uma flor. Eu sei, mas aqui é a minha cor que eu tô perguntando. Você pode... Oh, Kevin. Já você que é homem. Você pode mandar umas rosas dela. Ah, eu não. Por quê? E outra? E outra? Oh, din-din eu não tenho. E ora? Din-din eu não tenho. Você reclama muito de din-din. Você sabe o que é din-din? Dinheiro. Não, é dinheiro pra mim. Vovô. E outra? Não, você tem que dar pra gente. E outra? Peraí, peraí. Eu acho que você... Quando fala tudo junto é um balai de gato. Clarinha é você. Eu acho que você tá fazendo a voz da Liana Grande. Eu acho que você tá. Uma hora você vai ser toda ela. Vai virar uma cantora gigante. Vai falar assim... Aí você... Nossa, eu adorei seu figurino. Amei. A Tati arrasando como sempre. Sempre, sempre, sempre. E na vida dela vai arrasar... A Tati também vai arrasar na vida dela. Amém. Amém. Vem cá. Você não lembra o que você falou? Eu sou de Mojiguassu. Mojiguassu. Você vai ficar aqui e eu vou chamar os meninos e vocês vão ver. VT Resumo. VT Resumo. Dá uma olhada. Tchau. zuk